O que é isso? Pensas que me podes vencer? O quê? O som Goku ainda não te conseguiu vencer? Espera que eu já o faço. Agora vou tratar de ti. Prepara-te, eu também. Esta coisa é real, hijo. E agora... Força, estou pronto. Você aparece. Vixeta, olha aqui. Aeeeee! Aeeeee! Aeeeee!